As críticas ao exército aumentaram nesta quarta-feira na Rússia, após o novo balanço de vítimas no ataque ucraniano da véspera do Ano Novo. A Rússia elevou para 89 o número de mortos na investida de Kiev, na cidade de Mecaevka, na região anexada por Moscou de Donetsk. O balanço inicial de 63 vítimas foi revisado após a descoberta de novos corpos entre os escombros da base militar atacada. Uma comissão está trabalhando para apurar as circunstâncias dos fatos, mas já está claro que o principal motivo foi o uso de celulares pelos militares na área de alcance do equipamento de rastreamento do inimigo, o que possibilitou o uso de armas. Este é o maior número de mortos em um único ataque reconhecido por Moscou desde o início de sua ofensiva em fevereiro de 2022 e ocorre após uma série de derrotas militares. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir que tais incidentes não aconteçam no futuro. De acordo com os resultados da investigação, todos os culpados e responsáveis serão levados à justiça. O aluncio do balanço revisado provocou uma nova onda de críticas ao comando militar russo, já questionada por correspondentes e comentaristas russos na segunda e terça-feira por sua incompetência. A chefe da rede RT, o braço de propaganda internacional do Kremlin, pediu a publicação dos nomes dos comandantes russos e suas responsabilidades. Segundo o exército russo, o ataque foi realizado com sistemas de mísseis HIMARS, um armamento fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia.